E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal secundário, pessoal no vídeo e hoje bora dar uma olhada no Rafinha Alcântara aqui Quem sabe um novo jogador do Flamengo? Cara, eu ia ficar muito surpreso se fosse confirmado isso que o Rafinha é o novo jogador do Flamengo Que ele vai jogar pelo Flamengo, é um jogador nível PSG né cara, é um jogador Barcelona PSG Realmente tem muito talento o Rafinha, nunca conseguiu se firmar mesmo como titular absoluto Mas tem muito talento né cara, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na carreira dele aqui em Highlights, beleza? E vamos ver se ele encaixaria bem no Flamengo Eu acho que tipo, qualquer time brasileiro que ele fosse jogar ele encaixaria bem, tá ligado? Ó, primeiro aqui dominada de peito, chute de voleio caindo no chão, golaço No Paris ele fez boas jogadas né, olha só essa bola aqui enfiada, sensacional Eu acho pro Mbappé né, que jogada do Mbappé também Mas assim, com certeza se ele viesse jogar no Brasil ele ia brincar mano Pô, ele ia brincar, se ele tá acostumado a brincar lá na Europa É... Ah, tudo bem, pô, ele não é o bola de ouro lá na Europa Existem jogadores muito melhores que eles, eu sei Mas mano, ia ser tão mais fácil pra ele jogar aqui no Brasil, tá ligado? Ia ser ridículo mano, ia ser muito chato Enfim, ele protegendo a bola aqui no meio campo, sensacional Pelo Barça também, o problema da carreira dele são as lesões né Se ele ficasse saudável, jogasse no Flamengo Pegasse um ritmo aqui, pô Colando com o Renait, tá ligado? Nas baladinhas e tal Pô, o moleque ia jogar bola filho, na moral, ia jogar bola Ó, cortada aqui pro meio, chute, boa defesa do goleiro No Paris cara, fazendo boas jogadas, bons passes Nossa, a limpada que ele dá nas jogadas né O Flamengo agora sem o Gerson né Eu sei que o Flamengo tem muitos jogadores competentes, mas Fica aquele gap né cara, fica aquele espaço faltando né De um jogador acima da média como era o Gerson né E eu acho que o Gerson no campeonato francês também vai brilhar mano Vai brilhar, mesmo que no começo, nos primeiros jogos, nos primeiros meses e tudo Ele não, não, não jogue tão bem assim Eu tenho certeza que depois de algumas temporadas ou uma temporada Ele já tá, já tá acostumado, já tá jogando fino Ó, de frente pra área, olha a bola linda aqui, sensacional Do Rafinha né, o Rafinha é muito inteligente, é deixadinha né Pegou uma cabeçada agora, linda a bola pro Soares O Rafinha não é o cara do gol né mano Ele sempre é o cara de dar aquela ajeitada Enfim Linda a bola aqui pro Mbappé de novo Toca no Mbappé na correria do Mbappé e a nós né O golaço do Mbappé né Mbappé é brabo Carrinho lindo aqui também Ó, a marcação do Rafinha Ah, ó o drible que o maluquinha dando ali né O Rafinha foi mais inteligente Deu uma dominada Ajudou na marcação de novo Bola por cima agora Mais uma assistência Mais uma bola maravilhosa Protegendo aqui, que bola Ganhada aqui na raça linda Ó, segurou Tocou onde tinha espaço Sem forçar nada né mano O Rafinha não força nada Ele rouba a bola Dá o passe Se não tiver espaço ele toca pra trás Tranquilo De vez em quando mete uns passezinhos Pelo alto né Umas bolas lindas Rolou até uma caneta aqui Uma mini caneta né Mas ó, a jogadinha individual dele aqui Caraca Se consegue um espaço ali pro chute Esse pá faz até um golaço né mano Enfim Boa bola de novo aqui Ajudando na marcação De novo Ó, dando o bote aqui certinho Perfeito Ainda deu uma isolada na bola ali depois né De novo Toca aqui pra trás Cara Dá até uma pena ver esse vídeo aqui né Porque o Rafinha Não teve espaço em quase Não teve espaço pra ser titular Em quase nenhum time né mano No Barcelona Ele sofreu com muitas lesões No Paris Ele ficou também se eu não me engano Um tempo de fora E Pô, o maluco tem que ter Tem que ter ritmo né rapaziada Se não tiver ritmo É difícil ver o que o cara é capaz né É o que eu falei Tem que torcer pra ele ficar Saudável Se ele vier jogar aqui no Brasil mano Seja no Flamengo Seja em outro time Torcer pra ele ficar saudável mano Se ele ficar saudável eu tenho certeza Ele e o Thiago né Também o irmão dele Espanhol Safado Né Se naturalizou espanhol Se Se os dois Se os dois conseguirem ficar saudáveis Sem lesão nenhuma Os dois jogam muita bola O problema é a lesão realmente Eu acho que se o Rafinha Ganhasse mesmo espaço aí Conseguisse ficar bem Jogando várias partes Ele tinha até espaço pra ser titular No Paris cara Agora talvez com os novos reforços Seja mais difícil né Com o Hinaldo Lá no Paris Mas Vamos ver né Ó Mais uma bola linda aqui pro Mbappé Mano Que o Mbappé recebe de passe maravilhoso De todo mundo lá do 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 PSG E da seleção da França Também não é brincadeira não mano Porque ele é muito rápido né Então ele consegue aproveitar Fazer altas infiltrações Ó Mais uma vez o bote sensacional aqui O roubo de bola Linda Linda limpada aqui no lance Excelente Jogo de corpo Jogo de corpo também Muito bem Deu a segurada Ó Ele sob pressão A girada que ele deu aqui É mano Pô Bota esse cara no time do Flamengo Vai ser chato De assistir Vai ser chato Irmão Namorão Vai ser Vai ser muito mais fácil Pro Rafinha jogar no Brasil né Mas eu Eu acho cara Sinceramente Que ele não vem Eu acho que ele não vem Jogar no Brasil Se eu fosse ele Ele não viria não mano O cara tá no Numa fase boa da carreira ainda Entendeu Não tá em declínio Pô Deixa pra Deixa pra quando chegar Num declínio Daqui a pouco Mas tiver mais velho né Ele O cara tem a chance De ser campeão da Champions Jogando num bom time Lá do Paris Se não for pelo Paris Também Futuramente ele pode Ir pra um outro bom time Ele é um bom reserva Cara Um bom jogador Pra ter no elenco Quem sabe Se for num time Até um pouco mais fraco Ele pode ser até titular Né mano Pega um Rafinha desse E bota ele pra jogar Sei lá Num Everton Pô Eu acho que ele vira Titular fácil Na moral Mais uma boa jogada Ali no meio Campo do Paris Bela bola Aqui mano Bela bola Ele encontra os espaços Né Nossa Linda bola Pro Mbappé Cara Que passe lindo Pessoal Olhando pra área Agora Bela bola Enfiada Quando ele jogava Na Espanha Né Ele foi emprestado Por muito tempo De novo Aqui pelo Barcelona Fazendo uma boa jogada Cortando pro meio Linda bola Mano Sensacional Ganhando aqui Na força Ó Tá vendo Se a gente for reparar Os highlights dele Não são por muitos Jogos diferentes Do Paris Eu acho que ele não Teve tanto tempo De jogo assim Nessa última temporada Quanto ele poderia ter Né Quanto ele poderia ter Tido Enfim pessoal É isso cara Vai acabar Aqui o vídeo então Muito da hora O Rafinha aqui Se ele vier jogar No Brasil Se ele vier jogar No Flamengo Eu não vou falar nada Cara Eu só vou falar Que vai ser chato Irmão Na moral Vai ser chato Demais Vou torcer Pra isso não acontecer Mas é isso Pessoal Tamo junto Espero que vocês tenham curtido O vídeo Deixa aquele seu like Por favor Que é muito importante Comenta aí O que você acha Do Rafinha no Flamengo Ah não Ah não Não é possível E é nóis Tamo junto Grande abraço Valeu E Até o próximo 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 Próximo